Noteg de volta e galera, agora vamos falar aí sobre o Michael, a última informação que temos dele, de um corte aí retirado da nossa live que a gente fez no Noteg Talks. Mas antes quero lembrar pra vocês aí da GoCase, que é patrocinadora aqui do Noteg, com capinhas personalizadas, licenciadas pelo Grêmio, todas oficiais, tá? Vocês podem personalizar do jeito que vocês quiserem, colocar seu nome, colocar o número que vocês quiserem. Tem diversos modelos, o link está aqui no comentário fixado. Tem o QR Code aqui aparecendo na tela também, é só colocar a câmera do seu celular ali. E lembrando, né, tu comprando duas capinhas, tu leva mais duas de graça, levando quatro, então leva quatro e paga duas. Tu tem que adicionar quatro capinhas no seu carrinho de compras e vai aparecer já pra vocês comprarem apenas duas, pra pagar duas. E lembrando que colocando o cupom Noteg, tu tem ainda desconto no valor total da sua compra. Então pode colocar capinha, pode colocar carregador portátil, que é brabo demais carregador. Tem também suporte pra celular, tem garrafinha térmica, tem de tudo por lá, mano. Então vai lá, compra e usa o cupom Noteg, tu tem mais desconto ainda, a GoCase. Patrocinadora aqui do Noteg e também está licenciada diretamente com produtos do Grêmio. Acompanhe no link que está no comentário fixado. Bora então pro vídeo, bora ver como está a situação de Mishael. Mishael, tá? Mishael. A informação atualizada que temos sobre Mishael, tá? É a seguinte, o Al-Hilal aceitou diminuir o valor para liberar o Mishael. Até porque o Al-Hilal está contratando, né? Estão contratando outros jogadores e o limite de estrangeiros está gritando lá, está gritando. E por esse motivo, o Al-Hilal vai ter que vender de qualquer forma. E eles sabem que o Grêmio quer muito, sabem que o Mishael quer muito vir para o Grêmio. Só que por aqueles 8 milhões de euros, o Grêmio não ia contratar, não ia conseguir comprar o jogador. Isso era fato. Fato. Não ia. Porém, o Grêmio pode contratar o jogador pelos 6 milhões de euros ou 6,5 milhões de euros. É o que se negocia hoje, tá? Por quê? Eles estão dispostos a negociar por 6,5 milhões de euros. O que daria mais ou menos 33,9 milhões de reais. O Grêmio tenta pôr 6 milhões de euros. Tirar meio milhão ainda. É o que se está tentando. Por isso que não se tem ainda um desfecho. O Grêmio tenta ainda o Mishael. Tá, Noteg, mas tu acha que vai acontecer? Sinceramente, Gurizada. Sinceramente, eu acho que vai. Porque é muita falação por Mishael. É o reforço que a torcida mais pede. E o Grêmio está fazendo um esforço por Mishael muito maior por conta da torcida. Porque, cara, vai deixar a torcida triste, mano, se acabar não vindo o Mishael. Então, por esse motivo que o Grêmio ainda tenta, que o Grêmio ainda negocia, e deve ser pelos 3, desculpa, pelos 6 milhões de euros. 6 milhões de euros. E o Grêmio tenta, tem investidor na parada. A imprensa não está falando muito sobre, porque não estão conseguindo vazar. É uma negociação muito fechada entre Grêmio e Al-Rilau. Conversa com o seu empresário já está muito avançada, com o empresário, com o próprio Mishael. Mas o que falta agora é a negociação de Grêmio e Al-Rilau. Os 6 milhões de euros podem acontecer. Lembra da negociação com o Soares? Foi daquela forma. Ligação aqui, ligação aqui, ali. Bah, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo lá. Então, por isso que é uma negociação mais demorada. Hoje abriu a janela de transferências. Hoje, dia 3 de julho. Cara, a qualquer momento a gente pode ter uma grande novidade. Não só de Mishael, tá? O Grêmio negocia com outros jogadores. Tem o Rodrigo Muniz na parada também. Enfim. Mas o Mishael é o grande nome. E essa semana a gente pode ter uma grande novidade, né, Filipão? Exatamente. Então, o Mishael seria o jogador pra dar o título do futebol. Título, cara, com o Mishael no elenco, Luizito... Ah, e tem mais uma coisa que tu falou esse dia no teu... Acho que foi no teu Twitter, no teu Instagram. Agora não me lembro, acho que tu falou no tag. Que o Mishael seguiu o Soares. Seguiu o Soares, exato. E o Reinaldo. E o Reinaldo também. E o Reinaldo. E o Reinaldo. Soares e Reinaldo. O Mishael já seguiu ambos. Então, tá aí, cara. Provavelmente... Cara, eu tenho certeza que ele vem, tá? Não é convicção minha. Tenho certeza que ele vem. É um jogador que liga pro Renato pra conversar do nada. O Renato fala... O que que tu quer comigo? O que que tu quer me ligando? Eles conversam... Ah, quero conversar. Porque, cara... O Mishael tem o Renato como quase um pai, velho. Porque o Mishael teve problemas... Enfim, problemas que ele dá vida pessoal dele. E o Renato sempre ajudou. Foi parceirão dele. Então, pode ter certeza que o Mishael tá fazendo todo o esforço do mundo pra vir jogar aqui no Grêmio. E vendo o Grêmio bem... O Grêmio aí que vai enfrentar agora o Bahia pela Copa do Brasil. E vai buscar o título brasileiro. A gente vai vencer o Botafogo. E vamos tá numa crescente forte. Ainda com a chegada do Mishael, ele sabe que ele tem a acrescentar nesse grupo. Cara, pode ter certeza. Ele vai fazer esse esforço pra vir. Ele vai vir. E o Grêmio esse ano, Notteg... Esse ano, cara, se a gente sobreviver a essa janela de julho, provavelmente vai perder o Bitello. Esse eu acho que vai mesmo ir embora. Esse é muito difícil ficar. Até pela idade, eu acho que é bom pra ele. Por mais que eu goste do futebol do Bitello, mas é bom pra ele. Bom porque, vá, 23 anos depois passou. Fica difícil vender. Então, o Grêmio já tem que se preocupar com isso. E o Mishael seria pra suprir. E quem sabe, daí ele tem que ver se o Turb vai ser esse jogador que a gente espera. Daí, bota o Turb cada um numa ponta. Daqui a pouco, o Ferreira recupera o futebol que a gente espera dele. Então, o Grêmio começa a ganhar um corpo assim, ó. Começa a ficar bom. Mas, enfim, na minha opinião, então, o Mishael tá vindo pro Grêmio, hein? É isso aí. Cruzada! Tchau, tchau.